Hoje saiu a terceira e última parte da história do Sega Shiro, o filho do Segata Sanchiro, o mascote da Sega do meio para o final dos anos 90. E se você quiser saber de tudo que eu estou falando, eu vou deixar nos cards um vídeo que eu conto toda a história do Segata Sanchiro e também esses dois primeiros comerciais do Sega Shiro. Eu recomendo fortemente que você vá ver esse vídeo depois, veja esse aqui, para você entender tudo direitinho. E você com certeza vai me perguntar... E Sui, por que essa história é tão importante? Porque revela o caminho que a Sega vai tomar daqui para frente, jogando pistas oficiais do que ela pretende fazer num futuro breve. E digo num futuro breve, porque no dia 3 de junho é o aniversário da Sega de 60 anos. Quer dizer, não é bem de 60 anos, né? Ela inventou essa data aí porque é o dia em que a Sega se torna a Sega Corporation. Mas tem muita história antes, que eu vou contar para vocês, eu vou contar para vocês ainda. Não espere, espere um pouquinho que eu vou contar para vocês. E no dia 3 de junho ela já havia avisado que ia ter um anúncio. E aí junta que a Microsoft também vai fazer um anúncio no dia 4 de junho e que a Sony também vai fazer um anúncio dia 4 de junho. Aí mistura tudo, todo mundo embolou um monte de coisa, fizeram um monte de teoria e tal. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. O vídeo de hoje nós vamos falar de coisas concretas, do que a Sega divulgou nesse vídeo. E eu vou explicar para vocês direitinho. Então vamos rir e nos emocionar com esse comercial. Porque sério, se você é fã da Sega, não tem como não se emocionar. De verdade. Mesmo sendo uma historinha bem simples. E chega a ser até bobinha. Mas tá ligado, né? Mexe com o coração. Olha as coisas que eu faço. Então chega de enrolação. Bora! O vídeo começa com o vilão dizendo seu nome. Sega Ratan Shiro. Que se você viu o vídeo sobre a história do Segata San Shiro, sabe que significa Sega Falida. Aliás, é assim que eu vou chamar ele, tá? A partir de agora, eu vou chamar Sega Ratan Shiro de Sega Falida. Aí fica mais fácil de vocês entenderem. Aí nosso herói Sega Shiro diz. Sega Bokuwa de Mamori. Que quer dizer, eu vou proteger a Sega. Oh, que bonitinho. Aí tem um confronto bem bestinha, pra falar a verdade, viu? Um agarrando o outro e a galera vibrando. Mas a luta é nível bobo, feio e chato. Até que o Sega Ratan Shiro, o Sega Falida, derruba o Sega Shiro. E todo mundo fica desesperado. Aí nosso herói levanta de novo com sangue no zóio. Mas é derrubado novamente. E de novo, e de novo. Deu até dó. E pela última vez, o Sega Falida, ergue o Sega Shiro, roda ele no ar e taca no chão com tudo. As gurias ficam doidas e gritam. Sega Shiro! Sega Shiro! Aí vem o primeiro momento emocionante. Ele diz, pai. E veste o kimono de Segata San Shiro. Quando ele termina de se vestir, grita de novo. Pai! Agora tem essa cena que é linda demais. Os dois correndo pro golpe derradeiro. Pela última vez, o vilão diz, Sega Falida. E vai derrubar de vez o nosso herói. Aí mano, chorei. Sega Shiro grita com todas as forças. Sega, eu vou te proteger. E consegue se desvencilhar e derrubar o vilão. A galera vai ao delírio. Aí volta pra luta focando no capacete do Sega Falida. Que obviamente não está com o vilão. Sega Shiro pega o capacete e nos é revelado quem é Sega Falida. É exatamente Segata San Shiro. Se você viu o vídeo da história do Segata San Shiro, pode ver que eu não tinha dúvida. Que era ele embaixo daquela máscara. Daí ele grita novamente, Pai! E ele fala algo como, você cresceu, evoluiu. E que sempre protegeu ele e a Sega. Aí eu tenho que falar algo. Existem muitas formas aqui no Japão de falar a palavra você. Nesse caso, Segata San Shiro usa Omae. Que é um termo bem informal. Algo que você só fala pra um amigo bem próximo. Aí vem a bomba. Segata San Shiro diz que foi o símbolo da Sega. Só que agora, a Sega não é mais só videogame. Vai muito além. E abrange várias áreas. Não só do entretenimento. A cada frase, Sega Shiro sempre diz. Pai, Segata San Shiro diz que ele tem uma nova missão. De tornar a Sega mais popular e evoluí-la também. E aí, diz a Sega Shiro. Me jogue. Dizendo algo como se ele tivesse ultrapassado. Quando volta pra Segata San Shiro, ele diz novamente. Só que agora de forma mais polida. Algo como. Me jogue, por favor. E depois, finalmente, manda o filho de forma mais enfática. Faça logo. Aí, Sega Shiro grita. Pai. E joga Segata San Shiro que explode no planeta Saturno. Referência total ao videogame Sega Saturn. Que era o videogame da época em que Segata San Shiro era mascote. Claro, mascote da Sega, né? Aí, novamente, ele grita. Pai. Aí, percebemos que ele está na aula, dormindo. Mas será que foi tudo um sonho? Como ele ainda está gritando Pai, a galera da sala ri muito. Mas ele está com a faixa de Segata San Shiro. E na faixa está escrito essa frase. Sega wa magaseta. Que literalmente significa. Eu abandonei a Sega. Eu deixei a Sega. Então, o posto é do Sega Shiro. E termina com a voz de Sega Shiro dizendo. Vamos renovar. 60 anos. Sega. Bom, algo que eu preciso falar é que tem muitas expressões de duplo sentido. Mas tudo nesse comercial é proposital. Exatamente como o Sega Shiro. Que pode significar Sega branco, literalmente. Ou pode ser... Conheça a Sega. Mas se eu for falar de todos os duplos significados. Meu Deus, é muita coisa. Mas o sentido literal é mais ou menos o que eu falei para vocês. E o que isso dá para a gente entender? Bom, para mim, o que eu peguei é que a Sega não quer só viver do seu passado glorioso. Quer olhar para o futuro. Se renovar. Se modernizar. Se tornar mais popular. Vale lembrar que a Sega não está falida. Ela ganha muito bem com o desenvolvimento de jogos para celular. Ela fatura bem com essas microtransações. Inclusive as microtransações de jogos de celular movimentaram uma grana muito maior do que muitos jogos. Fora isso, também tem os Game Centers da Sega. E a empresa SAMI, que a Sega faz parte. A empresa aqui no Japão talvez seja a que tem os lucros mais estratosféricos. Que é o ramo de patinco. Que são os caça-níqueis. E outra coisa. Essa história só está no início. Por que ainda nessa semana vai ter o anúncio da Sega? Oh, caramba. Por que essa semana ainda vai ter o anúncio da Sega? O anúncio da Microsoft? O anúncio da Sony? Muita gente falando de uma possível parceria entre Microsoft e Sega. Talvez seja para alavancar as vendas do console aqui no Japão. Porque vocês sabem que Xbox quase não se vende. São vendas irrisórias mesmo aqui no país. Mas olha, tudo isso é especulação. Eu só estou citando. Oficial mesmo, só o que saiu no comercial. Fechou, filé? Mas eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você pode especular à vontade. Vamos ver se você acerta, né? Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso para falar a verdade. Estou curioso para caramba. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Instagram, falta pouco para a gente chegar a 10 mil seguidores. E por que eu preciso chegar a 10 mil seguidores? Porque eu quero produzir conteúdo para o IGTV. E com 10 mil seguidores eu consigo algumas vantagens para poder fazer isso. Não vai ser o mesmo conteúdo aqui do canal. Vai ser um conteúdo diferente. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter, mas principalmente no Instagram. Pede lá para o seu papagaio, para a sua mãe, para a sua tia me seguir lá no Instagram. Vamos chegar logo nesses 10 mil. Eu também estou doido para produzir conteúdo extra para lá. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.